E aí, torcida do Tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Salve nação ligada no Tricolor mais amado do mundo! Como já sabemos, o nosso São Paulo teve mais um tropeço fora de casa nessa temporada. O nosso time empatou com o Havaí no estádio do adversário e dois problemas constantes no Tricolor ficaram ainda mais expostos. Um problema é que o time não tem um rendimento bom fora do Morumbi, e o outro é que o time não possui segurança no gol. Depois de uma atuação de gala no meio desta semana, muito de nós torcedores do São Paulo fomos nas redes sociais pedir a contratação do goleiro Tadeu, do Goiás, que foi praticamente o responsável, por classificar a equipe na Copa do Brasil, pegando cinco pênaltis e ainda convertendo um. E neste domingo, o jornalista Jorge Nicola chegou a comentar sobre a possibilidade. De acordo com o Nicola, uma negociação com o Goiás pode não ser provável, pois apesar do Goiás ter confirmado que o time está aberto a negociar o goleiro, eles estão pedindo um preço muito alto, que pode chegar nos 30 milhões de reais, complicando assim uma negociação não só com o nosso São Paulo, mas também com qualquer time brasileiro. O Nicola afirmou que, levei essa pergunta a um dirigente importante do Goiás. Diante disso, qualquer proposta inferior a 20 milhões de reais, o Goiás nem senta para conversar. É praticamente impossível contratar o Tadeu sendo um clube brasileiro, é muito difícil. Se você é São Paulino e acha que seu time precisa de um goleiro, saiba que a busca vai precisar ser por outros atletas. Mas, terminou ele, o Tadeu recentemente estendeu seu contrato com o Goiás para até o fim de 2026 e a multa recisória do goleiro beira os impressionantes e impagáveis 200 milhões de reais. Com a diretoria do Esmeraldino tendo a vantagem nas negociações, a situação é simples, ou paga o valor exigido, ou o goleiro não sai do time, por isso vai ser muito difícil o nosso tricolor fazer negócio com o Goiás pelo arqueiro. É nação, o Tadeu é mesmo uma excelente opção para o nosso gol, porque eu como torcedor, não estou confiante no Jandré em nossa meta. Mas esses valores que estão pedindo, são impraticáveis. Tem outras opções que sairiam mais em conta, e que integraria muito bem o nosso time, pois do jeito que está hoje não pode ficar, precisamos de um goleiro que dê segurança a nossa meta. E vocês nação, o que acham, qual goleiro cairia bem no São Paulo? Fiquem à vontade para comentar, e bora trocar uma ideia. Aproveita e deixa também sua curtida para incentivar nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês para crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias do nosso São Paulo. E como eu sempre digo no final, é nóis tricolor!